São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, nas dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sexto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas enfermidades. Neste sábado, quando nós temos a alegria de encontrar, logo mais aqui, às nove horas da noite, nesse horário também abençoado, nós celebramos o sexto dia do nosso ciclo novenário, estando mais perto do coração de Deus, com as nossas dores, nossas enfermidades, pedindo essa bênção para cada um de nós. É a alegria do Senhor receber, inclusive aqueles que estão sofrendo, e acolher-nos com o seu carinho, pela poderosa intercessão de São José. Talvez você esteja no hospital, talvez você esteja numa condição muito difícil, e momentaneamente tenha mudado o canal de televisão e encontrado a nossa novena. Vamos rezar conosco. Conto com a sua oração mais um pouquinho, vamos agradecer quem nos ajuda a estar aqui, porque eu sei que essa novena pode lhe falar muito. Vamos rezar. Cantinho da Gratidão Momento de graça e de gratidão. Esse momento que a gente vem aqui para o Cantinho da Gratidão, para você que sempre assiste a Rede Vida de televisão, especialmente as missas, Nossa Senhora de Fátima está na minha frente, e aqui é o caminho. Por aqui a gente vai para a sacristia, nós estamos do lado do Santíssimo Sacramento, o altar está do nosso lado, e os nossos transmitores estão aqui atrás. Eu digo sempre, a Rede Vida é o canal em que os nossos transmissores estão com certeza mais próximos de Jesus sacramentado, levando essa graça e confirmando aqui, quando a gente joga o satélite para distribuir para todo o Brasil, o poder da oração, o poder do sacramento, este sacramento que é Jesus amado, presente no altar, aliás, que a gente tem, sem dúvida nenhuma, em cada uma das nossas novenas, a gente se coloca nesse momento de oração, diante do Senhor sacramentado. Vamos abrir aqui a nossa urna, e vamos lá, vamos encontrar com os irmãos, hoje de Brasília, no Distrito Federal, que entrou em contato conosco, operadora 11-4200-8080, e disse assim, o José Heluísio Melo, lá do Distrito Federal de Brasília, Padre, eu quero que o Senhor reze pelo meu casamento, pela restauração da minha esposa, e também da minha sogra, e por todo o nosso país. Olha, José, a gente sempre tem que rezar, né, pela família, pelo nosso país, que é a nossa grande família também. Vamos lá, agradecer, eu quero agradecer a Xiomara Pereira, que é da cidade de Franca, também ligou, 0 operadora 11-4200-8080, aliás, se você ligar agora, talvez eles me passem essa sua ligação, para eu fazer esse momento com você no ar agora, 0 operadora 11-4200-8080. E a Xiomara, ela está dizendo assim, Padre, eu peço pelo meu trabalho, eu peço pela minha família, e também quero rezar de modo muito especial, pela minha filha, Samara Pereira Marques. Você não vai estar rezando sozinha, não. Eu vou entrar aqui, tem alguém aqui? Olha lá, ó. Falei, ligou agora. E eu vou falar com o Nivaldo. Nivaldo, Nivaldo, tudo bem? Tudo que eu ganho. Muito bem-vindo, Nivaldo Soares Brandão, é da cidade de Medina, na minha linda Minas Gerais. É. É. Ô, Nivaldo, você sabe que você tem um grande amigo nosso, que também é natural de Medina, o Trindade, nosso jornalista, que fica em Brasília, é teu conterrâneo aí de Medina, né? É, é. Que bom. Então, um beijão pro Trindade, pra toda a família dele, e é claro, é uma alegria falar com o senhor, viu, seu Nivaldo? E qual a intenção que o senhor traz pra nós aqui? Porque nós queremos rezar na sua intenção. Pois é. Minha intenção é o seguinte, eu já tive dois anos que eu assisto a novena de São José. Que bom. Tá escutando? Tô, tô sim. É, e aí, então eu tô querendo ser padre, rezar uma oração pra mim, porque eu tô com a vista minha ruim, só uma só, mas tô, pra mim poder charar minha vida, e eu quero ser um patrônio da novena aí, pra ajudar. Que bom. Eu gosto, eu gosto de ser você, pai. Que bom, que bom. Cortar todo dia, viu, assim? E Nivaldo, não esquece de rezar por mim também não, hein? Tem que rezar. Eu rezo, rezo, ação e eu rezo pra todo mundo. Então eu vou colocar... Eu assisto a novena, é cinco horas. Ah, que bom. Que bom. Aí, senhor, na hora da novena, senhor fala meu nome pra mim, enfim, tá mais... hoje é o senhor que tá falando o seu nome, estamos falando ao vivo aqui, ó. Aí, é, que benção. Nivaldo, muito obrigado, muito obrigado mesmo, a tua participação, de fato, é uma experiência de Deus pra nós, você viu, tava aqui, e aí o senhor Nivaldo ligou, é, lá de Medina, lembrando do Trindade, que também é conterrâneo do senhor Nivaldo, que nasceu lá em Medina, nas Minas Gerais, que Deus abençoe todo mundo aí de Medina, senhor Nivaldo, vou estar rezando pelos seus olhos, hoje, e, ó aqui ó, seu nome já tá saindo, que Deus abençoe, te guarde, trem bom a rezar, isso que a gente vai fazer agora. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena, momento de graça, aqui no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Onde quer que ele entrasse, ou se nas aldeias, ou nos povoados, ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Marcos, capítulo 6, versículo 56 Jesus é misericordioso, e o seu amor nos toca. No sexto dia do nosso ciclo novenário, buscando uma experiência muito íntima com São José, a igreja nos chama a rezar através dessa novena, abençoada, por todos aqueles que se encontram enfermos, em suas necessidades, contam com a nossa oração, e contam até mesmo que a gente reze com eles. Da mesma maneira que Jesus passava nas aldeias, nos povoados, curando as pessoas, a gente pede que ele passeie também nas nossas vidas, a nos curar, a nos tocar, especialmente onde a gente não pode ir. E é dentro deste espírito de misericórdia que Deus permite até que a gente abuse de pedir, porque ele já nos deu tudo, nos sustentou, mas vão chegando momentos em que a fragilidade das nossas vidas, até mesmo independente da idade, fala mais alto. E aí, nós não podemos desanimar de rezar, nem de pedir. E se estamos sadios, de rezar para continuarmos assim, e sobretudo, por aquelas pessoas que na fraqueza das suas enfermidades se esquecem de Deus. Ao olhar a realidade do céu, nós experimentamos ele aqui na terra, bem perto de nós, e podemos convidar o Senhor para passear nas nossas vidas. Aliás, eu lembro de uma canção que eu cantava quando era pequeno nos grupos de oração que eu participei, até antes de entrar no seminário com muita regularidade, coordenando, fundando em inúmeros lugares com onde eu passei. E Deus me deu a graça de experimentar quase sempre essa canção, que diz assim, diante da palavra que nós acabamos de ouvir. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo vendo que estavas comigo. Quero sentir Teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cante comigo. Cura, Senhor, Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada de dor entra entre em meu ser. Tu me carrega nos braços. Leva-me com Teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de Ti. Cura, Senhor, onde dói. E você pode dizer, Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E vamos rezar juntos, pedindo a graça e a intercessão de São José. E pondo, talvez, agora, a mão no lugar que você quer que o Senhor cure. cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mas o Senhor pode. Rezemos com São José pela tua cura, pela cura daquele e daquela que você intercede nesse momento. oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. protegei, ó providente e guarda a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo, afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora, salvar-se da morte, a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Tive muito mal depois que meu marido faleceu, eu passei muito mal, fiquei de um jeito que eu achava que não tinha mais solução para a minha vida. Tentei até tirar a minha própria vida. Tinha um problema na minha barriga, uma dor que eu não aguentava nem a roupa no corpo, furava como ter cravado de agulha. traçando o programa na televisão e encontrei o programa do Padre Alessandro na hora da oração dele. Quando ele acabou de dizer a oração, eu estava mais com conforto na minha vida. Então, eu assistindo a oração do canal da Rede Vida, eu via a novena de São José. Então, eu recebi a graça, torçadinha, eu me considero uma mulher feliz, graças a Deus. Sentia muita dor nas pernas, mas hoje não sinto mais. Nada. Tô uma mulher sadia, transformei em outra pessoa. Graças a Deus. Agradeço a todos da Rede Vida. Amém. Benção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ó, bom Senhor, Diviníssimo Sacramento do altar, nós estamos aqui em prece por todas as nossas enfermidades de modo muito especial quando assumimos a voz dos enfermos, daqueles que na sua desesperança ou na sua dor não conseguem nem mais dar um grito de piedade ao Senhor. Sim, como somos chamados a ser santos, somos os santos que caminham nessa terra, mas sem se esquecer que a nossa maior força é o joelho dobrado, é a intercessão requerida, é a graça de sermos santos também, já agora, como intercessores. Por isso, Senhor, como cantamos há pouco, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, vem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Onde ele entrasse, diz a palavra de Deus que ouvimos hoje, fosse em aldeias ou povoados ou em cidades, punham os enfermos nas ruas e pediram que os deixassem tocar ao menos a orla das suas vestes e todos que tocavam ficavam curados por Jesus. cura, 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 Senhor, onde dói, cura, Senhor, vem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, vem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ó, amado Jesus, que nos destes a graça da tua presença, dai a graça também a cada um dos enfermos que rezam comigo a graça da tua presença, do teu toque, da tua cura e ao estender minha mão sobre esta água, estendo também sobre a água que este enfermo, que o seu cuidador ou algum parente colocam perto da televisão para que esta água servindo inclusive para tomar os remédios seja como cura, alívio nos sintomas e graça da misericórdia derramada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajudai, ó poderoso arcanjo São Miguel, a combater o combate da fé, da dor. Ajudai cada enfermo que te pede a cura, pede ao teu Senhor. rezemos ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai e no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Encerrando mais esse dia do nosso abençoado ciclo novenário, nesse sábado, eu te convido a vivenciarmos a graça de Deus amanhã, é claro, em mais um dia desse abençoado ciclo. Para você que quer nos ajudar, basta nesse final de semana fazermos uma doação via Pix. É claro que toda a nossa equipe de atendimento está devidamente no seu merecido descanso, junto com as suas famílias, mas você pode nos ajudar abrindo aí o seu internet banking e anotando a nossa chave Pix celular que é 11-9-13-0-0-90-65. Qualquer valor é muito importante para nós. 11-9-13-0-0-90-65 é a nossa chave Pix celular, a maneira de você nos ajudar e eu te peço gentilmente da tua generosidade. O Senhor, o bom Deus, esteja sempre com vosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. E eu te espero amanhã. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Obrigado.